Mas sabe que é muito chato? Eu não vejo televisão, não tenho televisão. Rádio Globo, Band, SBT, essas merda. Não se compra mais jornal em banca, a gente não usa mais jornal de papel. Então vai ver notícia de portal de internet. Quem que foi? O Fidapuca que decidiu que o bumbum enorme da Geise Arruda engolindo o fio dental, é notícia. Isso não é notícia. Quem quiser ver esse tipo de notícia, vai no Instagram. Das Periguete vê. A bunda. Aí mais faz live. Já fica na foto lá, só com o cordão cheirudo mesmo. Aí na live, o que que os machos deduzem? Vai tirar o resto do fio da frente, né? Aí não acabei com a live, porque cheio de macho, macho carado, né? Se eu trabalho, não é colocar um fio dental e tirar foto na live, dá pra presumir que vai tirar o resto do fio, cordão cheiroso da frente e mostrar o resto. Vai ficar ofendidinha sair da live. E aí o seu trabalho é ficar de fio dental na foto. Em primeiro lugar, quem é Geise Arruda? É o famoso quem? Quem é? Por que que a bunda enorme engolir fio dental é uma notícia? Alguém me explica? Notícia não é com o dos outros. E em segundo lugar, É óbvio que se a foto... Todas as fotos do Instagram já é praticamente nua e a mãe vai fazer uma live, é óbvio. Porque a galera vai ficar lá querendo ver o resto, o milímetro que não tá sendo mostrado. O fio de dinha tem que arrumar outro serviço sem ser mostrar o rabo. Agora, é um dos artifícios da agenda satânica pra não manter o povo na Matrix, né? Então, é dos maçons, dos Illuminati, que controla a elite, que controla o mundo, que controla o que que é notícia. O que que vai ter no filme, nas séries, ó, a gente coloca aí estupro, putaria, assassinato. Que é pro povo ir acostumando com isso, né? Com a nova ordem mundial. Então, assim, tem jeito de expor outras notícias, não? Já que não tem mais jornal de papel, que é impraticável ver televisão. Não quero saber da bunda da Jéssica da Rua, não, pelo amor de Deus. Quem que é Jéssica da Rua, velho? Isso não é notícia, não, sou. Por isso que toda vez que eu conversei com algum estrangeiro na minha vida, os estrangeiros presunem que brasileiro é prostituto, é pouto. O que que o Brasil vende? Bunda. Vamos tentar mudar um pouco o estereótipo aí, sabe? Por isso que estrangeiro acha que o brasileiro é pouto. Tipo isso aí das Jéssica da Rua. Um cu no Instagram aí. Desnecessário. Um cu no Instagram. Um cu no Instagram. Um cu no Instagram. Um cu no Instagram. Tchau.